Opa, aqui é o André Luiz com mais um vídeo pra você que é empresário ou líder do comercial de uma empresa de software. Hoje eu vou falar, dar um toque aqui pra você sobre como converter leads em novos clientes cada vez mais rápido aí na sua empresa. É um assunto que eu tenho certeza que interessa a você e a muitos que me acompanham aqui há bastante tempo. Será que existe algum segredo aí que ninguém falou pra você? Bom, o que eu sei é que existem alguns pontos que são esquecidos quando nós falamos de converter um lead em prospect e o prospect em clientes. Então, todo o processo de prospecção. O que eu posso resumir aqui, tudo isso, essa ruptura do processo em apenas uma palavra, que é apresentação. E eu não estou falando sobre falar da sua empresa, a parte visual do seu software, como ele funciona, Mas sim, eu estou falando de uma estratégia durante toda a apresentação e a condução desse processo de prospecção. Se você acompanha há mais tempo aqui o meu conteúdo, já deve ter ouvido eu, inclusive, falando que você não pode falar de software no início da abordagem. Isso, digamos, que você montou então pros seus vendedores usarem um script. E logo na primeira pergunta o vendedor precisa descobrir que solução a pessoa usa pra resolver determinado problema. Então, às vezes, até colocam que é uma pergunta de situação. Esse script aí, ele usa isso pra todo mundo. São as mesmas perguntas falando de funcionalidade do seu software, marcando as reuniões, fazendo propostas, sempre falando do produto, né? E é claro que vai ser difícil fechar. Dá pra acreditar, inclusive, que magicamente, né, se você não mudar esse processo, as coisas vão melhorar? Claro que não, né? E simplesmente porque o contato no qual o vendedor está conversando, ele muitas vezes, ele não entende do software, né? E se ele soubesse como comprar um software, ele muito provavelmente nem precisaria do seu vendedor pra assinar uma nova plataforma SaaS ou cliente servidor. Quando eu comecei a vender software lá em 2007, eu acreditava que esse era o caminho, né? Eu precisava mostrar todo o meu software. E naquela época, inclusive, se me dessem a chance, né, eu levava quase duas horas pra vir demonstrar todo o software, né, que eu representava naquela época, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu não precisava investir em funcionalidade e eu tinha que buscar os problemas internos, né? Falar de processo, falar de rupturas, levantar necessidades financeiras da empresa e aí as conversões começaram a aparecer. O resultado ficou de leads, né, de conversão de listas ficou cada vez melhor. As reuniões da proposta sendo, as propostas sendo aceitas quase que na hora ali, os fechamentos começaram a acontecer de forma mais rápida. Da mesma forma que funciona pra empresa de software SaaS, também vai funcionar essa forma de apresentação estratégica para empresas que vendem pra cliente servidor, né, vende um software aí de pacote que a gente fala, ou até mesmo prestadores de serviço. Então, se o seu vendedor entende de regras de negócio do seu cliente ideal, ele vai conseguir trafegar pelas rotinas do profissional que ele precisa conversar do início ao fim do processo de vendas e isso vai, sem dúvida, aumentar a sua taxa de conversão porque você está usando uma estratégia para vender o seu software e orientando a sua equipe para isso. E o resultado, claro, que são essas conversões talvez de uma forma muito maior e você vai atingir a sua meta, você vai fazer com que a sua empresa cresça e todo mundo fica feliz porque todo mundo ganha dinheiro. Engana-se quem acha que vender software é difícil, porque se você foca no processo, como a pessoa gere o sistema, você vai, na verdade, conseguir fazer conversões para clientes ideais do seu processo, né, da sua empresa, de forma muito mais rápida. E aí, já pensou em alguma mudança para fazer aí na sua empresa? Comenta então aqui embaixo desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os meus próximos conteúdos e lembrando também que você pode usar o link que está aqui na descrição desse vídeo para se inscrever no próximo evento para empresários e líderes do comercial que nós vamos fazer. Um grande abraço e até breve!